J.J. Anuma J.J. Anuma Amém. 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 Jove Justine Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Danyo Svideva, Danyo Svideva 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 Svideva Danyo 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 Svideva Svideva Danyo Svideva Danyo Sveva Danyo Svideva Danyo Svideva Danyo Sveva Danyo Svideva 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 Danyo Sveva Danyo Svideva Danyo Svideva Danyo Svideva Danyo Sveva Danyo Svideva Danyo Svideva Danyo Svideva Danyo Sveva Danyo Svideva Danyo Sveva 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 Sveva Danyo Sveva Danyo Sveva Danyo Sveva Sveva Danyo Sveva O Sveva Danyo 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 Sveva Sveva Danyo Sveva Danyo Sveva Danyo Sveva Danyo Sveva Danyo Sveva Sveva Danyo Sveva Sveva Danyo 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 Sveva 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 Danyo Sveva 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 Danyo Sveva Danyo Sveva Danyo Sveva 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 Amém. 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 Máhábalá, bhaiada ráksha-saharaná, pavanáá, palcha-vákkráá, śrí hanumáyan má. Ánjaliya, shánti-chaváyá. Nára amachindruľe lankajerá lelyá. Padita lalá, rávana, súruñni, maddu, vettí, nannu, jayko niphovali. Vóanjaneya, sriyánjaneya, náachuďa mani, ráamu niki vayya. Vóanjaneya, veeranjaneya. Ammá, Sítamma, ná ráamaya thandik yeyamani, telipedan ammá. Ikaná kohu, sileviva vammá. Vóanjaneya, Ná. Amém. 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 Once again. Ráma, 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 Ráma. Ráma, 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 Ráma Amém. 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 Amém.